Ae, moia! E essa gasolina aí, vai dar para chegar lá? Dá! Eu acho que não, hein? Só esse, tudo bem? Como é que tá? Esse é outro? Vou ver, vou pular aqui, ó. O motor é de moto? É, é da mesma da Bestinho, naquela hora. E tem que ligar aqui no pedal? É, no pedal, é. Como é que liga isso aqui? É assim. Deixa eu ver se tá em ponto mútuo. É. Caramba! É assim que tá aí, mano. Aí sim, hein? Aí, Júlio. Aí, vamos embora. Se liga aí. Eu vou com o reto, talvez, não vai passar aqui. E vai embora? É, eu vou com o reto. E tu faz frete com ele também? Vamos, vamos. Eu carreguei aquele lixo dele. É? Eu não tenho um plano de lixagem naquela hora, eu carreguei nele. Ah, tá. Ah, tá. Me sabendo se vai carregar o lixo, né? Aí, ó. Aí. Aí sim, ó. E tem velocidade, e tem força, hein? É, se dá pra passar o trono. É bom que ninguém rouba, hein? Não, mas ele sozinho que tá dormindo. Aqui, aqui, aqui é o tanque de gasolina. Não, 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 não. Deixa eu sentar aí. Vamos tentar. Vamos dar volta aí. Pera aí. Deixa eu dirigir aí. Deixa eu dirigir aí. Só tá com medo agora de pegar um tétano, né? Porque tá difícil aqui. Pera aí.